Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e estou aqui com Mortal Kombat 11, meus amigos. É isso aí, nós recebemos o jogo antecipadamente da nossa querida WB Games, muito obrigado aí por nos fornecer o jogo pra gente poder fazer esse conteúdo antecipado aqui, exclusivo para os nossos queridos inscritos. E hoje, galera, como já caiu o embargo, nós podemos mostrar o jogo pra vocês, vamos conferir juntinhos aqui os primeiros minutos da história, cara. A gente pretende fazer uma série, depois vocês comentam aqui embaixo o que vocês acharam desse primeiro episódio, se vocês querem que a gente continue. Mas hoje a gente continua, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, começar esse modo história delicioso, eu vou jogar na dificuldade média por enquanto. Eu vou ativar legendas aqui também pra gente poder acompanhar, cada gente não entenda alguma coisa que eles falarem. O jogo está em português do Brasil, então bora ver o que que rola aqui, cara. NetherRealm Studios Production Deve ser aquele prólogo inicial que a gente viu em trailers, né? É, aquele prólogo inicial que a gente viu em trailers dele. Em alguns momentos eu vou ficar mais calado, meus amigos, pra gente poder prestar bem atenção aqui nos diálogos e o que que tá rolando. Ultra acabou tem um pouco de teleporte. O Shinnok só nos pés. Nossa! Você, você devia me agradecer, Raiden. Nossa batalha te mudou para melhor. Churrasquinho de Deus caído, hein? Até arrepiei. Você está usando meu amuleto. Enfim, você abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam. Verdade essa que acabou me expulsando. A verdade que abracei, Shinnok, é desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam e começarei por você. Como Raiden, nem você consegue matar um deus ancestral. Vai nessa, neguinho. Você acha que é preciso? Há destinos piores do que a morte. Essa senhora, vai ter tanto sangue na cabeça de uma pessoa desse jeito. Meu Jesus. Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso. Um símbolo das consequências da minha fúria. A nossa querida crônica chegando agora. Esse não era seu destino, Shinnok. Mais uma vez, o deus do trovão perturbou o equilíbrio da história. Mas saiba. A narrativa do universo se curva a minha vontade. É só uma questão de tempo. Ah, garoto. É aquele prólogo mesmo, aquela introdução. Agora a gente vai conferir coisas novas rolando aqui. Special Forces, provavelmente. É, Special Forces. Cassie Cage, realmente o primeiro capítulo. Familiar. Johnny Cage. Cassie e Jack ali. Sonia chegando. A vontade. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos o preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-nos de continuar a servir. Honramos o pai da Jack. E também honramos o sacrifício dele. Fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage. Apresente-se. O sacrifício do Jax. Sua liderança e perícia, em tempos de guerra, lhe conferiram uma promoção a comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em um teste final. Eu preciso bater no meu superior. Na senhora, no caso. Vamos lá então, sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. Não tem pitch mais, já é um bom sinal. Oh, que legal, cara. Ah, legal. Ai, peraí, Sony. Nossa senhora. Nossa, não sei jogar com a Cassie não. Ah, tá bom. A gente vai aprendendo aqui. A medida que a gente vai jogando, cara. Ah, um tirinho no pé. Beleza. Tirinhos normais dela também. Nossa, robôzinho ali não, cara. Nossa senhora, quase que eu tolofei o bloco. São dois rounds? São dois rounds. Vamos lá, gente. Nossa, não sei jogar. Ai, caralho, não me deu fight, não. Ah, Sonya, sua traíra. Vem cá. Não, cara, aí não. Olha, rapaz. O antiaéreo da Sonya? Cara, o dash tá muito mais eficiente agora. Na boa. Ó, Feral Blow. Toma cuidado. O jogo tá um... Eu tô sentindo o jogo um pouco mais rápido, galera. Eu não sei se vocês estão percebendo a mesma coisa também. Toma. Comandante Quente. Pronta pro serviço. Ó, recompensas. Neus, parabéns, comandante. Ó, o Johnny. Ei, Johnny. Que legal, cara. Família Kate. Ah, não, pai. Tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, comandante? Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. Que bonitinho. Ih, ferrou. General Blade, Cassandra Cade. Que foi, Raiden? Vou subir mundo. Precisamos quebrar o gelo. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já tava na hora da ação cara a cara. Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana fica a Catedral de Shinnok, o real trono do poder. Se o destruirmos, os mortos vivos cairão e a ameaça ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim, mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a Catedral e destruí-la de dentro. Se encurralarem, a gente não dá pra sair. Para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Já faz dois anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda, que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny Cage. Raiden tá certo, Johnny. Não estamos prontos pra outra guerra. Temos de enfrentar o exército do submundo agora. Antes que o Liu Kang traga ele aqui. Nossa, olha o pre... O prelúdio da merda, né, cara? Mas tá muito foda, cara. Tô curtindo. Nossa, é demônio pra dar e vender ali. A distração vai ser ele próprio. Ah, aquela cena que a gente viu no trailer. Eu sinto uma fúria do protetor do plano terreno. Olha o King Kitana, rapaz. Olha o King Kitana, rapaz. Caralho! Caralho! Olha o cenário que foda, cara! Típico do inferno mesmo, cheio de esqueleto pendurado, sarcófago... A cabeça do Shinnod que o Raiden deixou lá! Vamos lá! Oh, rapaz! Cabal e Jade! Olha os bichos bonitos! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Aquele desfigurado é o Cabal? Ele não era o Capanga do Kino? Não se impressione com as cicatrizes! Ele é rápido! Elimine ele e a Jitch! Vou lá pra baixo ativar o C4! Entendido! Caralho! Caralho! Corram! Explosivos não solucas! Olha a Jitch! Nós já te disseram que você é igual a sua mãe! COMO TECRA! Eu tem uma surra em nome dela! Kita! Vambora, Cabal! É nóis! Vambora, Cabal! Adoro brinquedo! Ah, legal, mano, ó! Não, não, não! Vai dar corrida caramba nenhuma, rapaz! Papabolo, quer ver? Beleza! Ó, ganhei o óculos ali, ó! Pronta! Tenta não perder muito rápido! Hum, que legal! Jack, cadê a Jade? Ela se mandou. Foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá dez minutos. As colunas de apoio estão afastadas demais. Quer ajuda? Negativo. Só nos vê cobertura. Mais dez minutos? A gente tem que sair daqui em cinco. Estamos na merda agora. Isso rola num treino de lançamento. Tem algum bloco extra, né? Pra gente ganhar tempo. Pеть! Tá! Imperador! Imperatriz! Os Seres Terrenos capturaram o Templo de Ossos. Mas o Raiden... Ele é a distração. De prontidão. Ah, agora é a cena da capirotada descendo. E a gente vai ver o que a Jack vai olhar. Surpresa depois ali, né, cara? Olha os patas rachadas descendo, minha gente. Cuidado, hein? O que tá acontecendo aí? Te dou cobertura, general. Nossa, ficou foda essa sequência. Foi o King, rapaz. Chegou ali. Daquele primeiro trailer, quando foi revelada a Cassie pela primeira vez, cara. Falt. Ai, ai. Nossa senhora, peraí. Kitana do céu. Moça. Não fica nervosa, não. Peraí. Moça, ora. Olha, ela usou a habilidade da Milena. Ah, ah, ah. Farolou? Não. Ai, ai. Não, não, não farolou. Beleza. Oi, eu esqueci que não tem fight. Droga, eu esqueço disso. Ah, eu queria pegar aquele interactable ali, ó. Peraí. Ah. Interactable. Não, deixa eu pegar o interactable, Jô. Ei, Ventinho. Para de copiar a Milena. Ninguém gosta de copiar a Milena, não. Nossa senhora, tá foda. Ai. Pera. Ah. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Não saber jogar com o personagem é muito ruim. Ó, K'Ball e negocinho ali. Vai, 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 vai. Hum? Ah. General! General! Nossa, o Liu Kang soterrou todo mundo. Ela está presa, Cassandra Cade. Que fim triste para o escolhido. O Raiden está certo. O Shinnok te transformou em uma causa perdida. Fight! Qual é, rapaz? Toma! O bagulhetinho. Cristiano não vai precisar mais não. Ai, ai, ai! Espera aí, Liu Kang! Boa! Estou melhorando com a Cassandra. Boa! Pronto! Ai, 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 ai! Perto, Liu Kang! Não! Não! Vamos! 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 Mas não foi equalizar sua cara. É uma ordem. É o seu dever. O meu dever é terminar a missão. Não foi por ela que já vai. Eu te amo, Cass. Dê um beijo no seu pai por mim. Nossa, velho. Mãe, não foi. Mãe? Mãe! Ela deu início à sequência de detonação. Anula isso, Jackie! Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. O casal! A legislação! Temor início! A legislação! Nossa, velho. A sua mãe morreu como guerreira. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Porra, Raiden. Que bom que voltará. Como a missão... Não. Está dando uns picos no áudio. Isso tem esquisito. Nossa, velho. Que tenso, velho. Sem o poder da catedral. Estamos sozinhos. Somos vulneráveis. Quem é você? Uma deusa ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Kitana. Sou muito mais... Contente. Está dando uns picos de áudio meio esquisitos, mano. Que trem doido é esse? Um Hip mainland. Doido é esse. Que trem doido é esse. É esse. Que trem doido é esse. Que trem doido é esse. Que trem doido é esse. e de todas as almas neles. Eu as criei para manter os mundos em equilíbrio. Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Vocês dois sentiram essa dor mais intensamente. O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história. Porém, mesmo com tanto poder, não posso criar essa nova era sozinha. Como essa nova era será diferente? De muitas formas. Mas o mais importante, não existirá um item. Como começamos? É, meus amigos. Nossa, cara. Fortes emoções nesse primeiro capítulo aqui. Velho, realmente a Sônia ali. Como a gente tinha visto mais pra trás, ela parece que morreu de fato. Mas aí ficou a dúvida. A crônica voltou o castelo deles de volta. Será que em algum momento ali a gente vai ver a Sônia que se sacrificou ali de novo? Porque ela voltou tudo ali, entendeu? Então ela reconstruiu tudo novamente. Será que aquele poder se aplicou somente à construção ou se aplicou a quem tava ali dentro também? A gente vai ter que continuar a história aí pra poder ver. Mas a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui da história. Se vocês tiverem gostado, comenta aqui embaixo se vocês querem que a gente continue essa série aqui pra vocês, entendeu? Tá bem interessante. Tem muita coisa a poder rolar ainda. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12? Uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E não tenho fomos do Alanis hoje.